Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar um vídeo muito especial. Hoje a minha princesa está fazendo um mês de vida e hoje é o mês aniversário dela, né, meu amor? E nós estamos muito, muito felizes, né, bebê? Esse mês, gente, foi o mês mais lindo das nossas vidas. É, foi um mês de aprendizado. E é isso, gente, nós vamos gravar tudo pra vocês. Eu espero muito, muito que vocês gostem do vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, né, bebê? Deixe seu like e compartilhe esse vídeo pra nos ajudar na divulgação. E olha só como a minha princesa está linda, meu Deus. Está muito linda esse neném. Gente, ela está cada dia mais linda. Cada dia a mamãe está mais apaixonada por essa princesa, né, meu amor? E ela está querendo mamar, gente. E agora eu vou trocar ela. Já está com o bórezinho da Minnie, né, bebê? Mas eu vou trocar ela agora. E... Vou dar mamazinho pra ela. E é isso, gente. Fiquem ligadinhas aí no nosso dia. Ei! Beijos! E até daqui a pouco. Então, meus amores, já são meio dia e meia. Eu já troquei a Clarinha. E ela está aqui mamando. E daqui a pouco nós vamos começar com umas coisas do mês versário. Olha só, minha princesa já está conversando com a mamãe, né, meu amor? Está conversando, gente. Olha só, meu amor, aqui mamando. Minha princesa é linda. E é isso, gente. Então, gente, eu já fiz os beijinhos. Olha só. E daqui a pouco a gente vai começar a organizar a decoração. E aí Se inscreva no canal. 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 Porque a Ana Clara é realmente uma princesa, gente. Olha que lindo. O presentinho da Ellen. Esse macacão aqui de oncinha. Que eu amei muito. Muito obrigada. Um beijo. Olha essa faixa. O presentinho super linda. E esse sapatinho. E esse sapatinho. Que coisa mais linda. desse mundo. Olha isso. Olha isso. Muito obrigada. A Ana Clara ganhou. mais fofa. E a Ana Clara ganhou. 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 todos os meus aniversários da minha princesa e é isso gente um beijo e até o próximo vídeo fiquem todos com Deus